e vamos se vamos gente vamos nós vamos agora aqui cavar uma terra para fazer uma leira é uma que eu limpei há poucos dias a gente limpou e agora eu vou molher ela agora eu vou cavar é pra colocar quento samiá quento eu chegando aqui como está o pezinho de machixe aqui ó ó bem carregadinho ó tem já machixe aqui ó dá pra comer olha como está aqui olha como está essa rama aqui bem bem carregadinha ó ver aqui como está ali é tudo carregadinho de machixe agora eu vou cavar essa leira aqui que a gente limpou há poucos dias eu vou cavar essas quatro leira aqui que é para botar quento que eu venha samiá quento aqui ó aqui está molhada agora eu não sei se está forzada ou cavar se precisar molhar de novo a bondade aqui assombra boa aqui ó o que é que é para plantar olha aqui embaixo está até boa ó a beleza aqui ó a gente a colocar quento de novo e aqui já foi já colocada a quento já temos tirou o quenta daqui colhemos agora forgar de novo que é para plantar o quenta aqui está boa muito bom mesmo bem soltinho até vai sentir maravilha olha para isso aí eu vou cavar essas quatro que tem aqui essa uma é essa a outra é essa daqui fazer o mesmo processo a outra é essa e essa daqui essas quatro toleiras a gente vai cavar para plantar o quenta fica de jeito que tem essa aqui vai ficar assim aí logo logo essa daqui a gente vai provavelmente vai ser usada para plantar cebolinha ou quem sabe até alface agora aqui essa daqui a gente vai plantar a quenta nós vamos plantar a quenta aqui a semente de alface está ruim né a semente de alface a gente chameou já o alface mas não não germinou não nasceu não aí eu vou vou trocar a marca vou comprar uma outra marca semente é para eu ver o que está acontecendo que é ruim a gente plantar e não ver o resultado não é a primeira vez né é não é a primeira que a gente chameia e não nasceu primeiro a gente plantava cada um é a gente plantava essa aí é aquela orleira bonita de alface agora não bonita mesmo mas logo logo aí a gente vai ter vídeo de plantio de alface aqui para vocês acho que o meu fiquei devendo um buracá de farinha demorou um tempo mas apareceu é a mesma coisa é do alface a gente vai logo logo aí porque a gente vai samihar já é para ter o alface também porque porta tem que ter alface não é só planta tem que ter alface cebolinha é salsa rúcula a gente tinha tudo isso aqui cenoura é couve couve repolho a gente tinha tomate também tomate a gente tinha tudo isso aqui plantado tomate eu plantei uns pés mas foi pouco pepino pepino a gente de tudo um pouco né de tudo um pouco aqui a gente tinha na a nossa horta aqui é o lugar onde a gente tira o nosso sustento é aqui é isso aí se eu for ficar filmando aqui o tempo todo mostrando o vídeo vai levar mais ou menos umas duas horas ou mais porque pra cavar a terra aqui e depois dar a raleira pronta pra vinhada demora então vai ser mais ou menos mais de duas horas eu cortei porque essas raízes tem que tirar tem que cortar pra não empatar a raiz do quento quando ele for crescendo aí impede o desenvolvimento né aí impede o crescimento dele o desenvolvimento dele nem só dele mas uma outra plantação que mais tarde a gente for colocar e agora tirando esse quento então vamos colocar alface é isso aí gente na hora que terminar aqui que a terra tiver toda fofa a raleira tiver cavada aí eu mostro pra vocês é isso aí valeu valeu aí aí gente a gente terminou aqui de cavar a raleira que nem eu mostrei pra vocês aí depois a gente vai planear ela pra colocar o quento agora a gente vai lá embaixo buscar um adubo o somelto aqui tá se preparando tá se aquecendo que é pra ir lá pra baixo pra gente vai buscar adubo aqui a raleira já tá praticamente tá pronta o soedão espalhada e chegar lá embaixo a gente vai lá a gente vai ali aí no meio do vídeo tem esses dois pés de dendê tem esse pé de pau é um pé de maçaranduba a gente vai aí buscar adubo aí a gente desce pegamos aqui a gente leva aqui essa talba que é pra passar lá no brejo lá que a gente desce aí a vez de percurso aí pega lá o canto onde tem aquele pé de pau que é um pé de nipapo por junto aquela aquela cerca tem um mato e tem um capim a gente chega passa por ali aí chega atravessa o brejo e vai lá aquele pé de maçaranduba daqui a pouco a gente tá lá no brejo eu chego eu mostro pra vocês pro vídeo não ficar muito longo aqui eu vou me descer vou pegar aqui a talba e vocês vocês vão nos acompanhar tava no zoom aí não foi? foi baixa o zoom um pouquinho diminui o zoom pegar a talba que é pra atravessar o brejo e vamos descer tá deixado deixado já tá aqui tá aqui a par o saco ai eita esquecemos o saco não tem nada não ali vai buscar a gente vai descendo devagarzinho eu não vou ficar a gente vai ficar filmando o tempo todo o vídeo vai ficar muito longo e eu não gosto de vídeo longo não o saco tá no fundo da casa na porta da cozinha não gosto de vídeo muito longo não gente agora nos acompanha aí daqui a pouco a gente tá lá embaixo eu chego eu mostro pra vocês valeu aí aqui a gente já veio de lá de cima onde eu tava mostrando e já vamos passar aqui agora dentro do brejo porque é lama é água ó ó água aqui eu botei uma talba que é mais fácil porque aqui atravessa um rio aqui ó atravessa um rio ó aqui aí o salmão fica na minha frente não vai nem vem aí eu não sei pra que lado eu vou pender porque ele fica na frente aqui ó agora a gente vai aqui aqui é fundo dá pra isso é tá cobrindo aqui a bota é água a gente luta pra poder ter alguma coisa ó que brejo lama lama mesmo Samuel vem ali com a Thiago remando com dentro da lama eu envio ali também na lama ó cobre a bota de água que é dentro do brejo atoleiro não tem jeito que não caia água dentro da bota viu aí ó não tem jeito não não tem jeito aí passou do joelho ali ó agora a gente vai pra ali ó aventurar aventurar ver se tem adubo viu porque costuma a gente ir lá e perder a viagem e aqui tá olha não tá tudo encharcado aqui isso velho já vejo aqui é lama gente ó é lama mesmo chega a escuma quando a gente pisa pra isso ó eita e lá vamos nós pra chegar ali ó no pé de maçaranduba olha onde a gente tava lá em cima a gente tá cheia de lama aqui ó a gente tira cá cá em cima a gente tira vem então bora anda mais ligeiro anda mais ligeiro e tira aqui no lugar cá mais limpo aqui ó um brejo gente ó é isso tira aí bota o saco aí tira aí a outra ó olha olha pra isso gente ó olha Jesus olha olha pra isso a minha aqui também tá cheia d'água vou deixar lá não escorrer derra pra lá malícia você não vamos embora pra cá cá eu vou tirar tirar a linha aqui ó aqui já tá pra chegar aqui no pé de pau é uma luta viu gente a gente pegar madubuzinho chegamos 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 aqui no lugar onde a gente vai pegar madubuzinho diga que tem dá pra gente arrumar uns quatro sacos aqui tem arrumar um pouquinho uhum e ó tem que arrumar adubo fininho beleza gente olha pra isso que maravilha de adubo agora se eu tirar aqui a bota e tá cheia d'água mostra aqui deixa eu tirar lá pra isso eita o pezinho tá tá bem lavadozinho ó ó pra isso pelo menos não ente de água porque tem furo costuma costuma não aqui dentro do prédio tem muita não sei o que vocês conhecem aí sanguessuga a gente chama aqui chama chuva mesmo é sanguessuga aí ó pega nos pés e é um trabalho desesperado pra pra gente soltar bota a virada de boca pra baixo não pra esforrer é bota ela virada aqui aqui no sol porque bota a minha também dá uma enxugadazinha a mais enquanto a gente junta aqui o adubo pra não tá com o pé na lama é isso aí gente a gente vai dar uma uma juntada aqui pra ficar chumando não porque não demora vai demorar muito aqui a gente juntar essa chuva aí ó e aí o vídeo vai ficar de novo agora a gente ter juntado aqui um pouco aí eu digo eu mostro pra vocês a gente carregando e colocando na na horta lá em cima é isso aí gente valeu nos acompanha aí continua a nos assistir a gente terminou agora de juntar amarrar aí ó os adubos tá aqui ainda tem mais aqui pra gente juntar só que já tá ficando já já tarde já aí não dá pra mas tem muito adubo aqui ainda aqui dá pra gente juntar aí tem dois sacos ali tem mais um dois três quatro tem cinco sacos aqui a gente juntou um dois ali sete aí já tá ficando meio tarde aquilo ali tá o pôr do sol ali ó 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 já trovou tá começando já a ficar truvo já ó aí a gente já já vamos já subir pra casa já aí tem um brejo aqui pra gente passar a gente vai passar o brejo ali ó e subir vai lá pra cima é isso aí fica colado com a gente aí que daqui a pouco a gente tá lá em cima pra gente terminar de carregar o adubo a gente mostra aqui gente meu pai tá vindo ali com um peso passamos brejo ó a lama gente isso é fundo né ó pra aí isso é fundo é dentro da lama é dentro da lama pra carregar um saquinho de adubo pra gente botar no coentro na horta da gente aí já tenho que ir lá buscar a tauba é isso aí daqui a pouco a gente tá lá em cima se Deus quiser vamos lá agora a gente vai planear aqui a terra pra colocar a semente do coentro esse coentro ele vai ser coberto com adubo adubo de gado é praticamente é um adubo orgânico aí o outro vocês viram e estão assistindo aí a gente cobriu a semente com a terra esse vai ser com um adubo de gado teve alguns que me perguntaram de onde é que eu uso a terra só que a terra daqui é do mesmo do mesmo terreno eu não pego de outro lugar pra colocar num canteiro não que graças a Deus aqui a terra da gente é fértil terra a gente tem pra fazer arleira então nós não precisamos de pegar a terra de um lugar pra trazer pro canteiro o canteiro a gente faz aqui mesmo após ter planeado aqui pra ficar já em ponto de colocar semente a gente mostra pra vocês pro vídeo não ficar muito longo agora a gente já terminou aqui de planear arleira as duas agora já vou já começar a abrir as ruas as vias onde vai colocar a semente ali está o pastor está me espiando ali está a irmã de via que ela disse que já vai embora que não vai trabalhar mais não já ganhou o dia já vai embora ela está ali e aqui está o pastor ele disse se eu fazer errado que vai me passar o cabo da enteada cadê o bichinho pra fazer a rua aí o senhor fiscalizando aqui agora abrir essa ruadinha eu gosto de começar de cá vai numa ligeireza abrir as ruas aqui é pra colocar a semente de coentro e cobrir o adubo agora a terra está bem fofinha pra colocar a semente está uma beleza não está grudando muito isso aí alguém chega e diz olha ele já está com outra camisa é porque sujou o mundo carregando adubo aí tem que tem que trocar para não ficar muito sujo por isso que eu troquei logo a camisa estou com estou com outra camisa é isso aí quando tiver tudo feito eu mostro pra vocês aqui a gente está colocando a semente bem pouquinha é pra daqui a pouco a gente cobrir com o adubo como eu falei anteriormente o outro a gente cobriu com terra pra depois adubar esse daqui não esse daqui eu vou adubar já cobrir ele com o adubo de gado ou seja esterco de gado ele já nasce já no esterco no adubo logo logo aqui as duas já vai estar já toda sementada já vou colocar a semente já em todas as duas e aí vocês vão ver logo após eu ter terminado de de colocar a semente aí eu mostro a vocês todas as duas na semente tanto essa como essa daqui se eu for ficar filmando aí o vídeo vai ficar muito longo daqui a pouco eu mostro pra vocês já acabamos já de colocar a semente neles tudo na na leira toda tanto a de lá que está toda na semente já está toda já sementeada todas as duas galera aqui toda no cantinho as ruas ficou num espaço bom de 20 centímetros as ruas é daqui aqui as ruas aqui está uma fileira de coentos aqui a gente chama rua tem gente que chama pista aqui é vala valeta ou sementeira aqui onde a gente coloca a semente aqui eu comecei a jogar adubo e vou continuar jogando o adubo aqui e o outro a gente cobriu com a terra com o próprio material mesmo para depois adubar e esse daqui não esse daqui eu vou já adubar ele aí o adubo vem com um pouquinho de folha ou monturo como a gente chama aqui tem adubo sempre a pessoa fala que adubo é químico tem vários adubo químico aqui a gente chama monturo orgânico aqui ó de gado adubo curtido que é de gado é orgânico praticamente né só não pode botar verde né é verde não tem que botar já já curtido já o adubo quando está mole a gente chama adubo verde né cobrindo com o adubo de gado aí o coentro ele já nasce já adubado aqui logo após a gente terminar aí molha encharca mais tarde torna da outra molhada de novo aí não precisa mais de adubação só coloco esse adubo aqui ó mais nada agora molhar tem que molhar duas três vezes por dia aqui ó vai dependendo do do sol vai dependendo do dia de sol porque às vezes está chovendo aí eu não molho porque não não é preciso encharcar também a misericórdia de Deus não molha aí não é preciso estar molhando agora sim adubando a gente precisa bastante adubar é isso aí quando tiver tudo plantadinho tudo no adubo aí a gente mostra aqui para vocês a gente vai começar já a molhar é isso aí gente a gente já terminou de colocar o adubo agora a gente está molhando tem que molhar bem bastante as duas leiras se der tempo hoje ainda molha de novo mas se não der não tem problema não deixa bem molhado encharcar bastante e aqui há oito dias já estão já todos nascidos já aqui há oito dias estão nascidos aqui eu não sei se foi alguém de Minas que perguntou se a semente se precisava focar a semente do poento eu esqueci de falar isso no início não não é preciso não eu que opinei por comprar a semente já aberta já pocada porque nem todas as hervededoras marca tem a semente pocada só existe uma que tem a semente pocada é a qual que eu compro que essa que tem a semente pocada é isso aí gente isso aqui é o mais um plantio de quento mais uma das leiras de quento que eu coloquei essa é adubada diretamente já na hora do plantio não é depois é na hora do plantio aqui ó adubei e agora molhando e mais uma vez eu peço a vocês para dar uma visita lá no canal Casa Caseirinhos ela está até com uma receita muito boa de tempero que é show de bola esse tempero que ela gostou agora é um tempero caseiro vocês dão uma visitada lá curta dá o like de vocês se inscreve é um ajudando o outro é isso aí gente nos dê uma ajuda aí e a gente precisa né da ajuda de vocês e muito obrigado aí pela atenção por curtir por nos assistir deixar o like compartilhar é isso aí gente valeu obrigado aí até o próximo